Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal. Gente, hoje o vídeo vai ser de organização desse armário aqui no fundo. É a minha dispensa, né? Aqui na minha casa e geralmente em muitas das casas. Algumas não tem. Na minha casa antiga não tinha, mas no primeiro apartamento que nós moramos aqui tinha essa dispensa, que é uma porta, ó. Parece um cômodo, né? Aqui é a minha escada, aqui é a geladeira. E aí você abrindo, é uma dispensa. Vou mostrar ela aqui para vocês agora. Mas antes de eu continuar o vídeo, eu quero pedir para vocês parar o vídeo agora, deixar o like aqui para mim, se inscreva no canal se você é novo por aqui e deixe lá nos comentários se vocês gostam ou não do vídeo, desse tipo de vídeo de organização, porque daí eu trago mais vídeo como esse, porque eu preciso organizar bastante coisa aqui em casa que quando a gente se mudou a gente foi só colocando e depois eu organizei assim rapidão, sabe? Então tipo assim, eu preciso tirar, que nem agora, vou tirar para organizar esse daqui e depois eu preciso tirar para organizar a minha pia da cozinha embaixo dos produtos, sabe? Preciso organizar lá em cima a pia do meu banheiro, a pia das meninas e também a lauda que eu preciso estar organizando, entre outras coisas, sabe? Armário. Então assim, não dá para tirar para fazer isso várias coisas no mesmo dia, porque é muito corrido para mim, né? Tem um brai, então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, vocês comentam aí, deixam o like e se você é novo, de novo, não se esqueça de se inscrever. Bora! Bom, então aqui é a minha dispensa, aonde eu guardo toda a minha comida, que não está na geladeira, né? Eu posso guardar aqui. Eu utilizo os armários somente para guardar panela, prato, copo, essas coisas. E aqui é aonde eu guardo a minha comida. Já é feito para isso, porque quando eu me mudei, tinha essas prateleiras de ferro aqui, que por sinal eu acho bem vagabunda, porque essa daqui quase não tem peso. O peso que tem aqui foi das latas e ela já deu uma envergada aqui. E eu não gostei muito não, e aqui embaixo também tem prateleira, tudo, né? Eu coloquei algumas coisas na basket. Então assim, gente, eu vou tentar organizar, porque eu não sou muito boa com isso. E aí eu vou mostrando para vocês conforme eu estou fazendo aqui, né? E se inspirar vocês, podem estar fazendo também na casa de vocês alguma coisa parecida, né? Bom, e sobre essa dispensa aqui, eu acho ótima, porque é grande, espaçosa e é só para comida, né? Eu acho que toda casa deveria ter esse espaço, gente, que isso é excelente, isso é ótimo. É próprio na parede mesmo, lá em cima tem uma de roupa que eu guardo, de roupa de cama. É bem alta ela, vai estar lá em cima, não dá para ver. E, bom, ali também tem algumas coisas, tipo o negócio de colocar cupcake, alguns pratos, assim, né? Eu coloquei ali, comprei esse dispenser aqui para mim também organizar, mas está uma zona, gente. No dia a dia, assim, eu não consegui manter organizado isso aqui, então agora eu vou tentar organizar, porque essa semana é dia de fazer compra do mês, então eu preciso arrumar aqui, ver o que tem, o que não tem, o que está vencido e dar aquela organizada. Preciso tirar algumas coisas aqui, isso aqui, ó, comidas enlatadas, vou mostrar isso aqui para vocês, isso aqui é cheddar, bacon, com batata, alguns legumes, é bem gostoso isso aqui, isso aqui está vencido ou não? Deixa eu ver, porque maio 26 de 2022, o ano que vem vai vencer, não vai dar para utilizar, esse vai ser o último ano se eu não utilizar. Não quero, só só me utilizar para comer, assim, normal mesmo, porque isso aqui, gente, sabe o que eu comprei? Essa daqui, é... não, isso aqui eu comprei. Essas latas aqui, gente, ó, tem essa aqui também de macarrão com almôndegas, essa aqui é frango com brócolis, brócolis, queijo e batata. Eu comprei essa aqui, gente, para se prevenir para o furacão, porque quando vem o furacão, acaba a energia, né, assim, os alertas que eles fazem, então é bom ter esse tipo de comida, é de fácil acesso a abrir. Essa aqui não é muito legal, essa aqui vem numa cesta que eu tinha ganhado de um sorteio no Instagram, esses aqui eu comprei. É bom ter isso aqui, ó, porque você abre, né, manualmente, não precisa de nenhuma ferramenta para poder abrir, e abridor de lata, né, e se acabar a energia, as coisas, você tem isso aqui para comer. Então, eu fui comprando alguns e deixei em casa, isso aqui já tem mais ou menos uns dois anos que eu comprei, essas latas, e não utilizei, né, fui guardando, não é uma comida que eu tenho frequência de estar comendo, mas eu vou começar a utilizar esse ano, já começou a temporada de furacão. A temporada de furacão aqui, gente, ela é do dia 1º de junho até o dia 30 de novembro, então hoje é dia 16 de junho, já começou, e ela termina dia 30 de novembro, como eu falei, mas, então, assim, esse ano eu não vou comprar nada, vou ficar com essas aqui, e vou estar utilizando, vou comer, porque esse é gostoso. Deixa eu ver quantas calorias tem. 190 calorias. É, eu estou numa diet, então não dá para comer. É, eu tenho essas outras aqui, ó, esse feijão aqui, é vermelho, é um feijão vermelho, para mim fazer feijão tropeiro, então esse aqui eu comprei para mim mesmo, e, bom, essas latas aqui eu quero retirar daqui, porque está ocupando espaço e afundando o meu negócio ali, e não dá. Gente, tirei bastante coisa, coloquei as coisas aqui, ó, está tudo aqui em cima, as coisas que eu tirei, e aí eu tenho esses potes, eu tenho mais alguns ali guardados, desses aqui, tenho branco e preto. Eu deveria ter comprado branco, né, para ficar tudo branquinho, mas agora já foi. E aí, junto com esses potes vem isso aqui, e uma caneta para você escrever, mas, vamos ver se vai sair agora. Não, esse aqui não saiu, mas estava saindo, ó, então porque esse aqui saiu, eu tenho aqui o de café, e aí eu vou colocar o nome de alguns, esse aqui é macarrão aquele comprido, mas já acabou, tem esse aqui que é o de lasanha, massa de lasanha, então eu vou organizar esse aqui agora, e algumas coisas eu também vou colocar, como nesse aqui, ó, que é farinha de trigo, tem o outro aqui que é de açúcar, mas acabou, esse aqui é de feijão, mas está bem pequenininho, vou trocar. Então, bora lá organizar isso aí, né, gente? E aí, gente? Olha, gente, coloquei aqui os adesivozinhos, ó, e coloquei aqui todos os potes que eu tenho, ó, eu coloquei. Agora eu vou começar a organizar aqui as coisas para colocar lá no armário. Lorena estava limpando para mim de novo. E aí, gente, Gente, ó, estou quase lá, eu estou arrumando com o que eu tenho, né? Depois eu vou buscar mais dessas cestinhas aqui, ó, no Dollar Tree, porque elas encaixam, ó, e fica certinho, então não fica afundando uma, assim, aqui no meio, sabe? Porque isso aqui, ó, ele abaixa, ó, porque eu não consigo mover para vocês poderem ver. E aí, então eu coloquei aqui, aí coloquei umas coisas assim, eu ia colocar, tipo, estava uma assim, né? Então eu coloquei assim e deixei as coisas que eu mais utilizo na frente, e aqui eu quero mais para eu poder guardar, ó, que nem esses aqui, aqui é que sobrou, coloquei no ziplock, algumas coisas que estão sobrando. Aí, aqui, ó, nessas caixas, eu ia colocar algumas coisas de lá que estão sobrando aqui. Para não ficar desigual, né, e eu conseguir ver, eu vou colocar as coisas das meninas aqui, aqui, e coloco mais lá embaixo de fácil acesso para elas. Aí, esses aqui, ó, que estavam na caixa, eu vou colocar num ziplock, e aí vou organizar essas coisas que estão aqui, aqui, para as meninas pegarem lá. Então, tipo assim, falta pouca coisa para me organizar, tem mais bagunça, e logo já acaba. Eu volto mostrar o resultado final para vocês, tá bom? Gente, finalmente terminei. Vou mostrar aqui para vocês. Eu comecei a era de tarde, agora já é 10h40. Tive que parar para fazer janta, dar banho no braia, colocar a janta para as meninas, jantar, depois o meu menino chegou, tipo assim, mas terminei, né? Vamos parando, mas terminei. Vou mostrar aqui, então, para vocês, ó, como que ficou o resultado final. Gente, parecia que tinha um monte de coisa. Deixa eu só arrumar esse aqui, que esse aqui estava aqui, assim, que é para dar espaço. Bom, ali em cima, eu ia tirar aquelas coisas que estão ali, ó, mas eu resolvi deixar ali mesmo. Então, não tenho nada para colocar, então não está atrapalhando. Aí, eu só entiquetei aqui os potes, ó, e coloquei ali, ó, aquele potão de batata palha, porque já tem aqui. Aí, ficou assim, né? Aqui eu coloquei algumas coisas que eu tenho. Foi até bom para mim fazer uma lista. Isso aqui é um restinho de queijo, óleo, coloquei ali os feijões. Aí, aqui, eu coloquei dentro dessa cesta, as coisas assim, tipo aqui, coisa de bolo, gelatina, coloquei aqui coisa de enfeitar, bolo, que tem chá, chá, coisas para fazer chocolate quente, tem coisa de, é, filtro de café, negócio de chocolate. Aqui tem bolacha de champanhe, tem a, é, ameixa, aqui tem, é, coco ralado, aqui tem arroz japonês. E aí, aqui ficou algumas coisas que eu quero pôr na cesta, mas como eu não tenho, então ficou assim, que é esse negocinho aqui de pôr no café, ó. Esses leite aqui, ou farinha, farofa que sobrou, chantilly, é, é, isso aqui é croton de pôr na salada, aí coloquei assim, ó, essas coisinhas aqui que eu uso, açúcar, né, que eu coloco na mesa, para as pessoas quando vêm em casa, tem nescau. Aí, aqui, coloquei as comidinhas do Brian nessa cestinha, eu ia jogar fora, mas enquanto eu não compro outra cesta, outra dessa daqui, eu vou deixar aquela ali, aquele é um pacote de bala, eu tinha colocado as coisas das meninas ali, mas eu tirei porque, eu vou deixar aqui para elas, é, quer dizer, não sei, eu tô só meio em dúvida por conta da visibilidade para elas, né, mas tem coisas aqui na frente que dá para elas verem, elas não é tão baixinhas, aqui também, também não tá tão alto. talvez eu mude e coloque aqui, vamos ver. Aí, ali, coloquei aquela caixa de milho, tem papel toalha, papel de boca, né, papel toalha, e guardanapo, aqui, é, ai, senhor, tá fugindo as palavras, prato, ali, dois rolos de papel toalha, deixei só essa bolsinha aqui, que não é de comida, mas é para quando a gente for sair para algum lugar, eu levar alguns snacks para elas. Aí, aquelas latas, eu coloquei ali, ó, vou tirar aqui, peraí, coloquei aquelas latas ali no cantinho, essas caixas aqui, são snacks das meninas que tem aqui, a hora que acabar aqui, eu subo esse aqui, coloquei um fardo de água que eu queria aqui dentro, porque, é, fica lá fora, fica muito quente na garagem, pelando a água, gente. Aqui tá, a minha fruteira, ali, a comidinha do Tico, né, do nosso hamster, e ficou assim, ó. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu achei que ficou bom, não é perfeito, né, mas tá organizado. Aí, aqui, ó, tem arroz japonês, ó, arroz japonês, então, um negocinho que eu passo no, hot holes, alguma coisa assim. Aqui, é rapadura, que eu bati, ó, e, coloquei aqui, tem sal grosso, não achei muito legal por sal grosso aqui, porque a hora que os homens for pegar, vai sujar meu pote, mas no dia, eu coloco num pratinho, alguma cambuquinha, aqui tem café, fubá, feijão, macarrão, macarrão, de lasanha, macarrão, cuscuz, batata palha, e assim, mamãe já vai, e ali, falta por açúcar, que não tem, farinha de trigo, farinha de mandioca, e farofa, e batata palha. E é isso aí, gente, que ficou a organização. E aí, o que vocês acharam? Lolo me ajudou, né? Banana? Não tem banana, amanhã eu compro. Fala oi pro pessoal, que você não apareceu aqui ainda, fala. Fala oi. Quer pegar, é? Gente, então foi esse aí o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a minha organização. Não sou expert nisso, né? Mas deu uma boa melhorada em vista do que tava, né? E ficou bem melhor. Agora, dá pra saber o que que tem, o que que não tem. Como eu vou fazer compra essa semana, até me ajuda aí a fazer a listinha da compra. Né, Brian? Então é isso, gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau!